Gente, ó, chegaram aqui as pedras. Não estão todas, mas soleiras, janelas, básculas, quase tudo aqui. Ainda faltam algumas pedras maiores também. E bom dia! Já começamos o vlog aonde? Na casa nova! Não vejo a hora de começar só aqui, né? Hoje vão colocar as pedras, tem também o pessoal terminando a fachada, tem um monte de coisa aqui pra poder finalizar. Vai ser aquele sábado, viu? Olha o leão. Gente, tô aqui agora, já em casa, colocando a louça na lava-louça, a louça suja e fervendo uma aguinha ali, porque eu quero fazer o quê? Panjica branca, panjicão. Delícia! Então vou colocar de molho. E enquanto isso, vou organizar essa baguncinha aqui, ó. Gente, tô colocando de molho na água quente pra acelerar. Coloquei aqui na panela de pressão, porque já ficou de molho, ficou umas 3 horas. E aí vou colocar a tampa e deixar cozinhar. Pra ficar bem macinha, mais ou menos uma hora que eu deixo. Vou trocar o caô em dar banhozinho. E aí tem que repor a fralda. Aí eu peguei ali, ó, essas, essas pentes e essa outra aqui. Aí eu vou organizar aqui certinho na gaveta. Aqui, ó. Só tem duas aqui e duas aqui. Fala. E aí, titias? Hã? Como é que fala? Fala pra mamãe ouvir. Pegou, pegou, pegou. E aí? E aí, titias? Mamãe? Vocês ouviram ele falar mamãe, né, titias? Eu ouvi. Vamos colocar a roupinha. Posso domer banhozinho com a mamãe agora, titias? O banho é muito gostoso. O banho é muito gostoso. O banho é muito gostoso. É um banho muito delicioso. Quem que é esse neném no espelho? É o Cauã. 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 E aí? E aí, Cauã? E esse tu pé tão bonito aí? Hein? Fala. Oi, titias. Tomei banho. Tô bonitão. Oi, oi. Oi, gente. Segura pra ver. E aí? Ficou assim do meu aniversário, da Arca de Noé. Olha como é que eu tô bonitão. Agora eu vou dormir. Vou dormir. Que cheiroso, meu Deus. Cadê o neném, mamãe? Dá tchau pros titias. Tchau. Oi, gente. Acabei de colocar coco ralado, leite de coco e açúcar demerara. Daí tô deixando agora dar uma corrida. Porque ainda tá muito ralo. Sabe? Coloquei também uma canela em casca, né? E aí ele vai encorpar agora e ficar bem cremoso. Demais, né, gente? Tava assando. É TV por assinatura no canal Universal Studios. Natal em julho. E assim, tá sendo muito, muito gostoso. Tem só filmes diferentes. Sério. Se eu vi um ou dois filmes repetidos até hoje aqui, nesse canal, foi muito. E assim, que tenha visto, tipo, na Netflix ou na televisão restante, pra mim é tudo novidade. É, eu sei que eu acho que as meninas falaram, até comentei lá no Instagram, depois me segue, que faço acho que novembro ou dezembro inteiro também. Mas em julho eles fazem um especial e assim, fica aquele gostinho de quero mais, né? Então, sempre que eu posso, tô assistindo. Hoje é sábado. Calma, acabou de dormir. Aí eu tô aqui, ó, com o computador. E tá fervendo pra poder encorpar o caulo do canjicão. Eu vou fazer uma prova online da faculdade. De uma matéria de ética. É uma matéria, assim, que, né, faz parte do... Da grade, que é ética, que faz sentido pra todas as graduações. Mas não é nada, assim, né, específico. E aí eu vou fazer rapidinho enquanto eu assisto um filme. Bem, tudo ao mesmo tempo. Olha só como ficou, gente. Que delícia. Pode colocar leite condensado se quiser também. Dessa vez eu fiz um pouco mais simples. Ó, isso aí é perigoso, amor. Isso é perigoso. Isso quebra com o neném. Não pode não. Tá bom? Assim, boa tarde, titias. Vim aqui na obra. Minha vovó. É com o vovô. Meus tios. Vai ser bagunça. Vamos andar de bebê? Vamos? Que folgados. Que folgados, gente. Que folgado. Vamos pôr o pezinho aí. E aí? E aí? E aí? Olha, mamãe, ó. E aí? Três da tarde. É uma festa de família, gente. Crianças, lembra? Certo. Crianças, tá? Elas têm um horário diferente. Gente, olha que delícia que ficou. Olha só esse candicão. Foi extremamente cremoso, ó. Delícia. Ô, gente. Estante sapato aqui, é tudo limpo. E o Sr. Kawan pegou lá e trouxe pra cá. É, fez uma bagunça só, titias. Olha isso. Gente, bom dia. Estamos aqui, ó. Na correria, ó. Papai pegando, baby. É, correndo pra lá e pra cá. Tô terminando de me maquiar rapidinho. É, mamãe, depois eu quero as titias. Tá olhando. O que eu tô fazendo? Porque a gente vai pra igreja. Hoje tem Santa Ceia. E é de manhã, domingo de manhã. Então, né? Acordamos o quê hoje? Hoje acordamos sete horas da manhã. Então, ela dormiu muito bem. Acordou de madrugada uma vez. E aí acordou sete horas. Que não é sempre, né? Geralmente ele acorda seis. Seis e meia. Às vezes cinco. Varia muito. Aí eu tô terminando de me arrumar aqui. Uma maquiagem super básica. Porque vamos colocar aqui. Máscara. Então, coisa simples. Só porque os olhos realmente aparecem, né? E aí eu passei filtro. Passei, na verdade, hidratante. Filtro com a base. Aí fica um pouco marcado. Enfim, terminando de me arrumar rapidinho. E partiu o culto. Hoje, o que quanto é como você está vivendo agora? Porque a graça salvadora de Deus, ela alcança os inalcançáveis pelo seu lado. A graça salvadora de Deus, ela alcança os inalcançáveis pelo seu lado. A graça salvadora de Deus, ela alcança os inalcançáveis pelo seu lado. Ele alcança os inalcançável. E na fuga, ela alcança os inalcançáveis pelo seu lado. E na fuga, ela alcança os inalcançáveis pelo seu lado. Agora, o tempo passou, o Nefipossete agora é adulto, ele ainda fica ligado em aproximadamente de 15 a 20 anos em escondidos, curtindo a sua dor, a sua vergonha, os seus conflitos inferiores, e ele agora, o Nefipossete é um retrato, é um retrato do homem em fuga, do homem ferido, do homem distante, de tudo, e Deus agora abençoa o reinado de Davi, e Davi agora, é o resto que nós vemos, Davi recorda, da aliança que ele havia feito com Jornadas, será que alguma pessoa da família de Saúl, ainda teve, se houver, eu gostaria muito de encontrá-la, e fazer algo de bom para essa pessoa, em memória, da minha amizade, Ziba, ainda há um filho de Jornadas, aleijado dos pés, e outros falados, ele não pode guerrear, ele não tem a polêmica, ele não tem as qualidades, que a lei do Senhor deseja, só que, Ziba não sabia, a aliança que havia feito com Jornadas, a razão porque Davi perguntava, não tinha nada a ver com o que Ziba estava falando, o vaga, o vaga, o vaga, o vaga, a minha presença, e Ziba não conseguiu, ele foi, e quando ele conseguiu, ele foi encontrado, ele estava com medo, e ele pensou que iria morrer, mas Davi não ministra medo, Davi não ministra morte, Davi ministra graça, Davi não queria o que iria, Davi queria, e não estava, E ficou certo, ele tem um reconhecimento, qual é o reconhecimento? Reconhece que não merece, se você acha que merece alguma coisa, você pode entrar, no caminho, em veridade, o caminho da sua vida, mas, E ficou certo, ele sentia, reconhecimento, de que não, merecia, quem sou eu, para que o rei venha, a se lembrar de mim, e aí, quando ele se apresenta, na presença do rei, ele, ele não precisou cair de jovens, e de galera já, ele já estava, no chão, E aí, Davi dá uma certeza para ele, a certeza de vida, a certeza de vitória, a certeza de restituição, ah, meu hipocete, todas as técnicas, que foram do seu pavor, agora são suas, você vai ter provisão, de fatura, você vai ter provisão, de fatura, você vai ter a tensão, de sentar, na mesa do rei, comer as igrejas, do rei, você, vai, comer, na minha mesa, olha só, que privilégio, aquele que estava, desaforado, aquele que estava, abandonado, olha só, o valor, de uma lisaia sincera, fala assim, titias, olha meu lookinho, como é que está o lookinho do Kawan, quer pegar, mostra o look do Kawan, fala assim, olha, eu estou de colete, bode plissado, mostra aqui a melissa, vem cá mamãe ver a melissa, olha, olha a melissa, de dinossauro, que linda, é, e aí delícia da mamãe, parece que eu estou muito chique, olha, de colete, olha que lindo, meu look é todo da Free Baby, gente, chegamos da igreja, estou aqui na sala, coloquei calão para dormir, e, estou, baixando o programa, de Sketch Up, né, que agora vai começar uma nova matéria, um novo módulo, estou no penúltimo módulo, da minha faculdade, eu me formo em dezembro, em design de interiores, e assim, imagina, estou com um alívio no coração, porque faltam só mais quatro matérias para eu me formar, e tipo, ai gente, só ansiedade, e gratidão mesmo no Senhor, porque assim, não tem sido nada fácil, mas, fé no Senhor que, vou vencer, né, vou me formar, aí eu estou baixando aqui, para poder começar a assistir as aulas, e começar a aprender, né, mexer no programa, aprender a fazer realmente, os projetos em 3D, que a gente estava usando o AutoCAD, mas ele é projeto 2D, né, que a gente estava fazendo nele, que é detalhamento e tudo mais, realmente, ele é muito necessário, mas agora a gente vai começar a usar os Sketch Up, que é o projeto 3D, imagina, eu vou fazer tudo lá de casa, que ainda não está feito, fazer tudo, estou muito ansiosa. gente, já estou instalando, enquanto isso, estou assistindo o que? Filme de Natal, hoje é o último dia, é, do especial Natal em Julho, que está passando na Universal Studio. quem que eu acompanho ele de Natal da mamãe? Oi, 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 não devia ser surpresa. Algumas horas não compensam as décadas que vocês passaram não gostando do outro.